A gente vai fazer um dia, eu vou te mostrar como que é lá no hotel. Isso. Tchau! Então, o povo tá tudo aqui. Chegamos, aqui é onde a gente vai pro hotel. Olha como que é grande ali. É como que é grande. É, vai tá lotado. E o parque cai ali, mãe. A gente tá estacionando e depois vai ir pro hotel lá dentro. A gente vai fazer check-in aí. É. Tá fazendo um rolo pra ir pro hotel, um hotel só, tá dando rolo. É. Olha só que tá dando rolo. Olha como que é uma filha. Olha como que é uma filha, olha lá. Olha só, uma filha. Uma filha. A gente tá esperando nessa mesa, que é bem... O meu quarto é lá longe. Os quartos são lá longe. Não chegou. Olha só que a gente tá. Olha que a gente tá. Tá, vamos pro quarto. Viu, mãe? Só que nós estamos atrás do parque. Nossa, amor. Nossa. Que lindo. Até o sofá. Oh, uma valanda. Vamos lá. Vamos ver aqui. Nossa, onde a gente tá? Lá naquele fundo. E depois a gente vem pra cá. Ó, é um túnel. A gente tá assim, aqui numa casa. Tudo assim, tudo assim. Vamos, vamos, vamos. Ó, gente. Assim é os quartos. Olha como que é o quartos aqui. Olha como que é o quartos aqui. E aqui é o principal banheiro. Aqui tem banheiro, aqui ó. Tem dois banheiros, ó. A gente colocou as nossas pulseiras pra ir pra água. Gente, tá de roupa. Olha só. O front. A de Zavendix. E também tem desse do Capitão América. Vamos lá pra piscina. Ó, gente. A gente já tomou banho. A gente já tá no hotel. Que a gente já foi brincar nas piscinas. Agora a gente vai... E a gente já jantar. E depois amanhã, o café da manhã. Que eu vou jogar mais um vídeo pra vocês do café da manhã. Oi. Oi. O que é isso? É um ônibus. A gente tá indo comer. Eu vou gravar o vídeo pra vocês vendo eu comer com você. Ó, a gente achou um shopping dentro do hotel de brinquedo. Olha só. Tem esse. Esse tem esse caminho. Tem o primeiro dia. A gente vai dormir. E depois vai ser um dia bem especial. A gente vai gravar mais vídeos legais. Tchau. É o nosso segundo dia. Que hoje a gente vai fazer um dia bem especial. Que a gente acabou de acordar. E hoje dá pra ir pro parque, sabia? Tá sol e a gente pode ir pro parque. Gente, hoje a gente vai ir no parque. Oi gente, a gente tá chegando até o parque. Tá aqui no parque. Tá mandando, tá mandando. Vamos lá, gente. Oi gente. Oi gente. A gente vai... A gente vai comer, né? Comer. Depois ir pra fazendinha que eu vou gravar o vídeo. Da fazendinha pra vocês. Qual que é a sua piscina preferida? A de onda. Agora a gente vai almoçar. A gente vai comer pastinha. É. A gente tá na fazendinha. A gente tá começando a almoçar, ó. Olha lá. Aqui tem vários bichinhos. Vamos lá. Vamos seguir. Olha, olha. Uh, que lindo. Olha que lindo. Vamos ver desse outro lado. Tô indo embora. É, tô indo embora. A gente abre no carrinho. Essa história de botar máscara, botar máscara. A gente vai pro mercado. A gente tá fazendo um... Um cinema. Ela caiu no piscina. A gente vai andar, ó. Vai, você ativa. Você ativa. Vai. A gente descobriu como que joga... Nesse jogo. Dá uma esticada. A gente vai dormir agora. É, a gente vai dormir. Dá uma esticada aí. Olha a minha cama aqui na sala. Gente, hoje a gente acordou. A gente vai pro fight. A gente vai pro hot beat hoje. É. Tchau. Café do manhã. Tá chegando no pai. Qual que é o nome? Mãe. Hot beat. Nossa, o cara já não foi. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vem aqui, mãe. É pra mim. Vem aqui. Gente, a gente não tá vendo. Oi, gente. A gente tá almoxando. Estamos esperando, né? Estamos esperando. Pequenininho, que é o pastel daqui. Pequenininho. Muito pequenininho. Ó, pequenininho. Vou pegar duas colheres. Tá gostando? Tá. Oi, tudo bem? É uma delícia aqui. Vi um sol. Aqui é mais tranquilo. Oi, gente. Vamos entrar ali, ó. Oi, gente. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ai, gente. A gente veio pro shopping depois do parque pegar a sorvete. Vamos sentar ali. A gente tá vendo tudo o Minhoz? Hoje a gente vai ver os dois. Os dois que é. É isso, pessoal. Tchau. E hoje a gente vai comer... Big Game King. E vai, vai começar. A gente tá indo comendo Big Game King a primeira vez. Oi, gente. A gente tá aqui, ó. Gente, ó. Pessoal, pessoal. Pessoal, é pequeno, né? Que a gente vai começar um sim. Oi, gente. A gente tá acabando de ver o filme. A gente tá acabando de ver o filme. A gente não vai ficar mais no hotel. A gente vai ir pra nossa casa. A gente vai dormir agora, depois de terminar o filme. E aí amanhã a gente filma a gente indo embora. É, a gente filma a gente indo embora. Tchau. A gente vai tomar o último café da manhã. Porque a gente vai embora. O hotel, que pena. Tchau. Todas mais pra ir embora. É. Foi esse vlog e a gente tá indo embora. Tchau. 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 Tchau.